Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meus amigos, estou fazendo esse vídeo aqui para responder uma pequena pergunta de um inscrito e tem outras pessoas também que tem essa dúvida. Qual é a câmera que eu uso para fazer meus vídeos e qual o microfone, beleza? Então vou estar fazendo esse vídeo rápido aqui. A qualidade deste vídeo está um pouco mais baixa porque eu estou filmando pelo celular, beleza? Então segue o vídeo aí, espero poder ajudar aí quem tem dúvidas sobre essa câmera. É um vídeo breve, não é um vídeo completo, um review da câmera, mas vai dar para ter uma boa ideia. Então tamo junto, segue o vídeo. Então meus amigos, estou fazendo esse vídeo aqui, tirando uma dúvida das pessoas que perguntam que câmera que eu uso. Este é o modelo, é uma SJCAM SJ7 Star, beleza? Estou com essa câmera já faz mais de um ano, estou gostando bastante, não tenho o que reclamar. Ela é uma câmera bem compacta, certo? Uma camerazinha muito boa mesmo. A gente coloca ela no capacete, ela já vem com essa caixinha aqui, certo? Eu tive que fazer um furo nessa caixa para ser a saída do microfone, entendeu? Estou focando aqui, e eu fiz esse furo. Mas tem uma caixa que já vem com a saída do microfone. E eu que resolvi fazer assim. Este acessório aqui já vem junto na caixa original da câmera, certo? Temos aqui também vários suportes que vem com ela. Este aqui é um suportezinho que você coloca a câmera aqui dentro. Ela encaixa ali certinho. E você usa com um pedestal, por exemplo. Eu uso muito aqui assim, ó. Quando eu vou fazer vídeo em casa, eu coloco a câmera aqui. E... Porque a gente treme menos com esse negocinho aqui. Que nem eu falei, galera. É um vídeo simples, nada demais, entendeu? Não é um review completo sobre a câmera, mas vai ter uma ideia. Certo? Aqui, ó. Aqui assim eu acho bastante legal para filmar. Tipo, andando na rua. Fica bem prático. Você pode ajustar o ângulo. Tem uns parafusinhos ali que você aperta. Bem fácil. Nesse caso, a câmera ia ficar assim, ó. Mas o que interessa mesmo é... No capacete. Como que eu faço? Tem aqui o capacete. Que vocês já conhecem aí dos vídeos. Essa câmera, meus amigos. Ela vem com vários e vários acessórios. Vou tentar tirar aqui. Com uma mão é mais difícil. É bem mais difícil. Vamos lá. Aqui, ó. A caixinha dela. Vem com o manualzinho. Tranquilo. E aqui dentro, ó. Vem os acessórios. Tem vários acessórios. Esse daqui é para você colocar no guidão da moto. É... No guidão da bicicleta também. Fica muito, muito bom. Já vem vários suportezinhos. Esse daqui, ó. Por exemplo, se você quiser pregar em cima aqui, ó. Tem gente que usa câmera em cima do capacete. Eu prefiro usar aqui no queixo. Na altura do queixo. Mas tem gente que gosta de usar aqui. Já vi pessoas que usam câmera aqui do lado. Isso daí tudo tem o suporte correto. Entendeu? Então é isso aí. Esse daqui é só uma... Uma prévia. Ela vem com muitos acessórios. Vou deixar o link na descrição. Onde você pode estar comprando essa câmera também. Tem alguns vídeos no YouTube. Que tira... Você tirar suas dúvidas. Aqui, ó. Tem vários suportes. Como você encaixa aqui, ó. Eu venho aqui com... Esse suportezinho aqui. Com a câmera. Na verdade, eu tiro esse extensor aqui, ó. Eu tiro ele. Encaixo aqui. E encaixo a câmera no extensor. Fica nessa posição aqui. Quando eu estou fazendo vídeo. Andando de moto, ó. Fica mais ou menos assim. Tranquilo? Tem uma roupa aqui. Não repara. Aqui não tem frescura, viu? O vídeo aqui é... Informativo. Fica mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E sobre o microfone que eu tinha falado. Ela já tem um microfone dela. Mas... Para a gente que faz motovlog. Ou então... Quer usar um microfone. Precisa usar um microfone. Eu uso esse daqui, ó. Que eu comprei na internet. Já está bem desgastado, meus amigos. Esse microfone que já tem um bom tempo. Mas funciona perfeitamente. Certo? Você... Conecta ele na câmera. Opa! Tem a entradinha aqui, ó. Você conecta o microfone na câmera. E esse microfone fica internamente aqui no capacete. Entendeu? Aí dá para ouvir o áudio. Dá para ficar tudo certinho. Certo? Então esse é um breve vídeo. Deixei o modelo da câmera. Que é o... SJ7 Star. Da marca SJCAM. É uma marca que tem vários modelos de câmera. Eu recomendo muito. Tem até amigos meus que já viram o vídeo. E comprou dessa marca. Está satisfeito com o resultado aí dos vídeos. Então tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se tiver dúvidas. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar respondendo. Sobre a câmera, né? Ou outras coisas também. É um vídeo bem simples. Como eu disse. Eu estou gravando pelo celular. Porque eu tinha que gravar a câmera que eu uso. Então teria que gravar pelo celular, né? Ou se eu tivesse outra câmera. Aqui a camerazinha ótima. Muito, muito boa mesmo. Bem pequenininha. E é isso aí meus amigos. Grande abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que estão acompanhando o canal do Alex Dex. O vídeo aqui é tudo simples mesmo. Não tem muita frescura. Ah, quer se aparecer um luxo que não é. Então é isso aí. Então fui.